e marítimas muito bem filhotes bem vindos a patrulheira aérea com suas novas roupas de voo nós estaremos prontos pra voar aos céus pra ajudar os nossos amigos preparados pra testar as habilidades de voo quem está preparado pra o Marshall pela ilha vulcão toque em jogar pra começar pode contar comigo muito bem vamos testar as habilidades de voo filhotes pode contar comigo ótimo trabalho perfeito bom trabalho foi um ótimo ganho de velocidade sempre atento para um biscoitinho perfeito voo fantástico perfeito belo voo sempre atento sempre atento para um biscoitinho ótimo trabalho ótimo trabalho belo voo bom trabalho foi um ótimo ganho de velocidade perfeito 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 ótimo trabalho perfeito 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 Bom trabalho! Foi um ótimo giro de freio! Ótimo voo! Você já encontrou esse pedra? Incrível!